E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre aquelas disciplinas ou aqueles assuntos específicos que o método do estudo reverso parece não resolver. Eu digo parece não resolver, por quê? Eu vou contar uma coisa engraçada pra mim, que acontece comigo aqui, né? É que normalmente o que acontece aqui? O YouTube me sujeita de vez em quando um vídeo sobre o estudo reverso. E na maioria desses vídeos que eu vejo, não é um vídeo indicando o estudo reverso. Você é muito mais criticando, falando mal, tentando apontar falhas nesse método de estudo. E o último vídeo eu achei engraçado, né? Eu não lembro quem foi exatamente quem fez esse vídeo aí, mas eu lembro que num trecho desse vídeo o cara falou o seguinte. Mas imagina aí você tentar aprender um assunto como atos administrativos por estudo reverso. Você vai apanhar muitos, não sei o que mais, né? E eu lembro que eu aprendi atos administrativos só pelo estudo reverso. E tem mais, a última bateria de questões que eu fiz sobre atos administrativos, eu acertei 90% das questões. Então, assim, o cara usou um argumento que, pela minha experiência, ele não procede. Então, eu vou aqui falar também de outras disciplinas que o pessoal fala muito que o estudo reverso talvez ele não se aplica, né? E uma dessas disciplinas aí é a disciplina de informática. Não toda disciplina como um todo aí, mas existem alguns assuntos específicos que o pessoal fala que não se repete nenhuma questão. E, assim, o barato do estudo reverso é isso. Você vê uma questão, aí você resolve outra, mais outra, aí você vê que essa questão começa a se repetir. Uma pergunta que estava numa questão anterior aqui se repetiu de outra forma e tal, e você vai usar mais ou menos o que você aprendeu na questão anterior, nessa outra questão e etc, né? E aqui eu vou mostrar que, muitas vezes, o problema está na forma de analisar essas questões, está na forma de você também pensar em como essas questões são cobradas, né? Porque nem todas as matérias, nem todas as disciplinas, elas chegam a ser exatamente iguais, né? Às vezes dá essa sensação, mas, assim, existem algumas disciplinas que exigem que você tenha um certo raciocínio, tenha um certo, digamos, um certo molejo, um certo macete ali para você se livrar de algumas questões, né? E aí, eu vou ressaltar aqui dois tipos de métodos que são fundamentais para você conseguir resolver questões sobre assuntos sem necessariamente você saber do assunto inteiro, né? Porque, em muitos casos, é isso que acontece, de fato, nas disciplinas de informática, principalmente, né? O primeiro é o método dedutivo, né? É um método muito usado aí nas ciências, não tanto na ciência, porque a ciência adota mais esse segundo método aqui, que é o indutivo, mas quando você tem, assim, por exemplo, uma lei da física ou um conceito, uma definição, uma regra geral, geralmente você vai usar o método dedutivo. E o que é que é o método dedutivo em si? Ele é basicamente o seguinte, você é a partir daquilo que é geral para concluir algo que é particular, né? Por exemplo, você tem a proposição 1 aqui, todo homem é mortal, e a proposição 2, Sócrates é homem. E vamos ter a conclusão aqui que Sócrates é mortal, né? Como é que você vê isso nas questões? Por exemplo, você tem lá uma lista de crimes contra a vida, por exemplo. Aí a questão, ela está perguntando assim, quais desses crimes são, é um crime contra a vida, né? E aí, letra A vai ter, por exemplo, sei lá, concursão, ou talvez na letra B tenha estelionato, ou coisas do tipo assim. E você, digamos, você sabe, ou você decorou, você já estudou crimes contra a vida, você sabe que esses crimes não estão, não estavam naquele capítulo do livro, não estavam na lista de crimes contra a vida, etc, né? E aí você vê uma letra lá que vai ter homicídio. E aí você se lembra exatamente que você leu sobre homicídio nesse capítulo de crimes contra a vida. Então, você já vai concluir que o único crime contra a vida naquela questão específica é o homicídio, né? Então, aí você está usando um raciocínio dedutivo, né? Você está partindo de algo que é a regra geral, do que você viu, né? Como geral, para concluir algo particular ali, né? E o método dedutivo você vai usar muitas vezes, em muitos casos, quando você não conhece a regra geral, mas você já pegou vários casos parecidos, e você vai tentar ajustar aquilo ali, né? Você vai tentar ajustar aqueles casos parecidos a um caso novo que tenha alguma semelhança com o caso anterior, né? Por exemplo, o método dedutivo você tem aqui. Todos os cisnes que eu vi eram brancos. Logo, todos os cisnes são brancos, né? Ou seja, ele está pegando aqui algo que é muito particular, ou seja, você tem uma visão da coisa, não no cenário amplo em geral, mas no cenário muito particular, que é o cisnes que você viu, para concluir que todos eles são brancos. Mas a questão é que pode existir cisnes negros, né? Só que até o presente momento você não tem razão para acreditar que existem cisnes negros, porque você só viu os cisnes brancos, né? É mais ou menos como você também acreditar, Se não me engano, era David Hume, que falava sobre essas questões aí. A questão do sol nascer todo dia. Será que o sol vai nascer amanhã? Você tem como saber isso, né? Pela tua experiência, já que o sol nasceu todos os dias, desde que você acordou, então é provável que sim, o sol vai nascer amanhã, né? Então, assim, você está partindo de conhecimentos menores, né? Resumindo aqui, você está partindo de conhecimentos menores para concluir algo... Enfim, resumindo, para concluir algo maior, né? Eu queria escrever aqui, mas não estou achando... Enfim, você é a partir de algo menor para concluir algo maior. Você é a partir de uma regra geral para concluir coisas específicas que você não sabe exatamente. Você não sabe se aquilo é uma exceção, se... enfim. Ou se está partindo de uma coisa particular para concluir algo mais geral, né? Então, eu vou mostrar isso aqui na prática com a disciplina de informática. E aí, o que a galera fala? Não, porque a informática... Veja bem, informática é uma disciplina, né? Tem algumas disciplinas como, por exemplo, Windows 10, o assunto Windows 10, que nenhuma questão se repete, nenhuma questão se repete. Eu já resolvi 50 questões e nenhuma se repetiu. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou usar o estudo reverso através disso, né? Então, conclusão, essa é uma disciplina que só pode ser estudada pela teoria e depois resolver questões, né? Bem, é o seguinte... Eu vou mostrar aqui, né? Aqui, no próprio TED Concurso, tem teoria aqui, né? Eu vou disponibilizar... Ou melhor, é aqui, né? Eu vou disponibilizar aqui o baralho para vocês, né? Esse baralho específico aqui. Eu selecionei 10 questões aqui para... Só a demonstração, né? Disponibilizar um baralho específico aqui para mostrar para vocês o seguinte, né? Que eu vou fazer um desafio. Tente resolver pelo menos metade dessas questões filando pela teoria. Filando pela teoria. Você pode vir aqui, você pode olhar a teoria e tudo mais, né? Eu digo para você que a maior parte do que eu vi aqui não estão nessas questões que eu selecionei. Tem alguma coisa ou outra que está aqui, mas às vezes não é nem suficiente para você conseguir responder a questão. Você pode ler isso aqui tudinho, né? Mas eu digo para você que por mais que você leia tudo isso aqui... Por exemplo, aqui nessas questões, se eu não me engano, tem uma questão sobre desktop. Que fala alguma coisa sobre desktop. Só que você vai ver que na questão em si, você saber isso aqui não vai ajudar em nada. Então, assim, né? Esse é aquele tipo de situação que a gente entende o seguinte. Por exemplo, de várias questões que eu resolvi sobre Windows 10, eu não vi nenhuma questão falando sobre lixeira. E o mais engraçado é que o professor colocou aqui, tome nota. Tome nota do que se não caiu em nenhuma questão. Então, já daí você começa a perceber que o problema não é você ver teoria também, né? Até porque quando você lê o comentário da questão, e isso eu já expliquei exaustivamente, quando você lê o comentário da questão, você está vendo teoria. Você está vendo teoria. E muitas vezes, o comentário da questão é muito mais aprofundado do que o que você viu no seu caderno. Muitas vezes, o professor faz um comentário muito mais mastigado, muito mais aprofundado também, ou mastigado ou aprofundado, né? Dependendo da situação, do que o que você viu no seu caderno. E eu vou desenvolver esse baralho aqui. Baralho não, esse caderno de questões aqui, com essas questões. E eu vou desafiar. Tente aí resolver essas questões filando pela teoria, né? E você vai perceber que em muitos casos, você poderia decorar a teoria. Decorar assim, traz pra frente, palavra por palavra, a regra, a exceção, tudo. E em muitas situações, você não conseguiria, você simplesmente não conseguiria resolver as questões com isso, né? Então, como é que nós vamos aplicar aqui o método dedutivo e inutivo para resolver essa questão aqui? Por exemplo, né? Você tem aqui o seguinte. A questão está dizendo o seguinte. Ao configurar 1.2.10, um técnico precisava impedir a definição automática de hora pelo sistema operacional. Ele desativou tal recurso na interface do usuário por intermédio de... Como é que você faz pra ativar a questão das definições de hora, né? Lá no Windows. E aí, assim, aqui tem o seguinte. Em primeiro lugar, como é que você faz pra usar o método dedutivo pra já começar excluindo algumas alternativas? É o seguinte. Você tem que saber, pelo menos, o seguinte. Se existe uma pasta ou, sei lá, uma aba em que você consegue ver as configurações do computador, né? Os componentes do Windows. Ou se essa aba nem existe. Ou se existe uma chamada com configurações, né? E a partir daí, você começa... Você pode eliminar, né? Quais alternativas aqui que elas não procedem. Eu vou errar de propósito aqui, só pra nós irmos logo direto à alternativa que é verdadeira ou falsa, né? Pronto. Daqui você percebe o seguinte. Que configurações do computador... Todas as alternativas que tivessem configurações do computador... Você... Se você soubesse disso, né? Se você tivesse essa informação, você já poderia ter eliminado essas alternativas, né? Você poderia ter eliminado a alternativa A, alternativa C, alternativa E. E aí, é o seguinte. O segundo passo aqui é o seguinte. Você saber... Se em configurações existe... Uma opção chamada data e hora. Né? Se não existir essa opção, você já sabe que a B é falsa. Você não precisa ler nenhum resto da alternativa B. E já na alternativa D, tem o seguinte. Você tem que saber se... Se na opção de configurações existe hora e idioma, né? E aí, pelo que você viu na alternativa aqui... Você percebe que sim. Essa é a alternativa verdadeira. Então, assim... Qual seria a forma mais fácil... Ou mais rápida, mais ligeira de você ter resolvido essa questão aqui, né? A primeira forma seria você saber... Essa informação específica... De que o comando definir hora automaticamente... Ele está dentro de data e hora. Que está dentro de hora e idioma. Que está dentro de configurações. Só que... Imagine só, pessoal. Você saber... Tudo... Cada coisinha específica... Onde cada coisinha específica fica no Windows. Isso seria uma coisa que daria muito trabalho. Então, o que essa questão te exige... É que você saiba apenas até hora e idioma. Apenas até esse segundo passo aqui. Você sabendo até o segundo passo... Você não precisa saber o resto. Entende? Mas isso é um padrão que se repete... Na maioria das questões de matemática aqui. Como vocês vão perceber, né? Essa outra questão aqui... Também é um exemplo clássico, né? Ela pergunta basicamente o seguinte... Quando você... Quando você coloca um pendrive no seu computador. Principalmente aqui no Windows 10, né? O que será que acontece aqui? O que será que acontece aqui? Quando você bota o pendrive... E você clica... Por exemplo, com o botão direito do mouse... Quais as opções que vão aparecer para você? Né? E aqui essa questão... Ela pergunta especificamente o seguinte... Como é que você vai fazer para formatar um pendrive? É? E aí... Vamos pegar aqui... Vamos usar o método dedutivo. Vamos pegar a regra geral aqui. Eita! Voltemos, voltemos. Vamos pegar a regra... A regra geral vai ser essa daqui, gente. Como vocês podem perceber aí, né? Só aproximar essa imagem aqui. Não consigo dar um zoom nela. Enfim, vamos colocá-la aqui na horizontal. Que dá para vir mais fácil, né? Pronto. Quando você clica em unidade de pendrive... Essas são as opções que aparecem. Abrir... Abrir uma nova janela... Abrir reprodução automática... Compartilhar, etc. Adicionar arquivos no WinRai, etc. E... Dentro de elas, você tem que formatar. Né? Então, basicamente... Essa questão aqui... Vamos voltar para a questão? Ou seja... Essas opções que a gente acabou de ver aqui... O que essa questão cobra aqui? Como é que você vai fazer para formatar um pendrive aqui, né? E aí... Assim... Você não precisa saber o comando específico... Muito aprofundado... O caminho específico que você vai ter que percorrer até lá. Se você souber o primeiro passo... Você já consegue eliminar algumas questões, né? E se você souber o segundo passo... Você já consegue eliminar mais outras questões. Então, através do método dedutivo... Você vai conseguir responder essa questão aqui. Então, assim... Vamos analisar o atrativo A. Seleciona essa opção... Formatar na guia arquivo. Gente... Foi isso que a gente acabou de ver aqui? Não foi. O que a gente viu aqui foi que... Clicando com o botão direito do mouse... Tem uma opção lá... Formatar. Então... Essa aqui já está falsa. Clicas no menu ferramentas. A gente clicou no menu ferramentas. Precisou clicar no menu ferramentas para isso? Não. Seleciona essa autidade F do pendrive. Clicas no menu arquivo. Depois em opções de disco. Não. Olha aqui. Letra D. Clicas com o botão direito do mouse. Então, assim... Só você sabendo que... Você precisaria clicar com o botão direito do mouse... Você já teria eliminado letra A, letra B e letra C. Né? Então, restaram essas duas opções aqui. Letra D fala o seguinte. Clica-se com o botão direito do mouse sobre letra F. Seleciona-se a opção formatar. E clica-se no botão iniciar. Né? Então, a gente já tem aqui... Os dois primeiros passos são verdadeiros, né? Só falta a gente confirmar o terceiro. Letra D diz o seguinte. Clica-se com o botão direito do mouse sobre letra F. Seleciona-se opção de disco. Foi isso que a gente viu aqui, gente. Opção de disco. Não. A opção formatar, ela já está lá. Já é a primeira opção que aparece. Então, só subiu a letra D, gente. A gente não sabe se essa informação ou outra informação aqui, que é clicar no botão iniciar, ela é verdadeira. Só que, sabendo apenas as duas primeiras informações, a gente vai ter uma noção aqui de qual afirmativa é a verdadeira. Vamos confirmar aqui esse raciocínio? Pronto. Resolvemos a questão. Vocês entendem que você não precisa saber tudo o que aparece na questão, todo o comando específico que aparece na questão. Em muitos casos, você precisa saber apenas até o segundo passo. Na maioria dos casos, né? Eu vou mostrar um terceiro caso aqui para vocês entenderem melhor isso aqui, né? E aí, quando você vai pegar a questão aqui, por exemplo, você vai ler o comentário da questão, o que eu acho interessante você fazer é o seguinte, né? É você tentar pegar no comentário da questão as regras gerais aqui. As regras gerais. Por exemplo, aqui, ele vai mostrar aqui, o que eu acabei de mostrar também, o professor acabou de mostrar aqui o seguinte, a opção formatar que existe quando você clica com o botão direito do mouse sobre qualquer pendrive que você coloca no seu computador, né? E aí, ele explica até o terceiro passo, só que o terceiro passo, para essa questão específica aqui, não era necessário você saber, né? E vocês vão perceber que na maioria das questões não é necessário, né? Então, quais conhecimentos seriam necessários você ter para resolver essa questão? Apenas o que... Quais as opções que aparecem aqui, quando você clica com o botão direito do mouse sobre o pendrive aqui, sobre a unidade do pendrive aqui, no caso, o disco do pendrive, né? E aí, você tendo decorado isso aqui, por exemplo, que quando você clica com o botão direito do mouse, aparece abrir, abrir na janela, fixar acesso rápido, E aí, provavelmente, vão cair muitas questões sobre isso aqui, muitas questões perguntando alguma coisa do que tem aqui, né? E aí, eu acho que é interessante você pegar essas informações aqui e adicionar no Anki, né? Ou você mesmo ir lá e fazer, colocar no seu resumo, no caderno, você é desse tipo que gosta mais de coisa no caderno e tal, né? E aí, vamos pegar uma outra questão em que o raciocínio se aplica. Voltar aqui nessa questão aqui, nós pegamos um pouco do método indutivo, né? Um pouco de cada método. Por quê? O que ele quer saber aqui é o seguinte, resumindo o enunciado dessa questão. O que ele quer saber é onde é que você encontra algo sobre configurar a impressora aqui, né? Onde você consegue fazer alguma coisa sobre alguma impressora que você conectou no seu computador e você quer configurar, alguma coisa assim, né? Onde é que você entra para fazer isso aqui? E aí, assim, eu acho que 90% das pessoas sabem, né? Mesmo aquela mais leiga, que a maioria das coisas, como desinchar lá um programa e etc, qualquer coisa assim, você resolve no painel do controle, né? E aí, assim, você já sabendo disso, você já tem uma noção aqui. Porque, assim, por exemplo, botão iniciar. Todo mundo sabe que o botão iniciar é aquele botãozinho que tem o ícone do Windows, né? E que nesse botão não aparece alguma coisa específica sobre impressora, né? Normalmente não aparece. Você sabe que também essa opção ferramentas administrativas, ela é uma opção que você pouco ouviu falar sobre ela, né? E que talvez ela nem exista, né? Você não sabe ainda, você está aprendendo um assunto e tal, mas... O que a tua intuição te diz, né? E o método intuitivo, ele trabalha com intuição. O que a tua intuição... Eu estou muito gago hoje, enfim, gente. O que a tua intuição te diz é o seguinte. Que o painel de controle é o lugar onde você vai achar qualquer coisa sobre impressora aí. Qualquer coisa que tenha a ver com impressora. Né? Então... O que é que essa questão está te cobrando aqui? Basicamente... A primeira coisa que ela está te cobrando é o seguinte. Você saber o que é que aparece em painel de controle. Né? E o segundo passo é... Quais dessas coisas que aparecem em painel de controle... Elas realmente tem alguma coisa a ver aí com impressora, né? Então vamos pegar aqui... A gente já usou o método intuitivo para saber que isso aqui não é ferramenta administrativa. E isso aqui você não acha no botão iniciar. Vamos pegar aqui novamente. Eu coloquei na horizontal de novo, porque é para a gente ver melhor aqui. E o que é que a gente consegue perceber aqui, né? Que o que a questão te cobra, em primeiro lugar, é o que existe no painel de controle, né? Você tem aqui sistema de segurança, rede de internet, hardware de sons, programas, etc. Né? Aparência de personalização, relógio de homens, etc. Ok, né? Essa imagem aqui, ela já entrega também um pouco da resposta, né? Aqui... Que tem a ver com hardware de sons, né? Já entrega a resposta. Vamos supor que você não decorou o que tem em hardware de sons. Você sabe apenas o que tem em painel de controle. Você sabe que tem sistema de segurança, rede de internet, né? Hardware de sons, programas, contas de usuário, aparência de personalização, etc, né? E aí voltemos para a questão. Voltemos para a questão. Como é que a gente usaria aqui, novamente, o método indutivo? Você decorou até a segunda parte. Você decorou que... Para você resolver alguma coisa sobre impressora, não painel de controle. Você sabe disso, né? Você eliminou a letra C e a letra D. Mas aí, você quer saber qual parte do painel de controle, você resolve alguma coisa sobre isso, né? E aí, você acabou de ver a imagem, né? Você decorou tudo o que tinha lá. Você sabe que não tem uma opção chamada rede impressora lá. Você já elimina a letra E. E aí, o que você faz aqui também? Você sabe que lá tem uma opção chamada sistema de segurança. E você sabe que tem uma outra opção chamada hardware e sonhos, né? Vamos usar aqui o método indutivo, novamente, né? Você, pela sua intuição, pela tua... Pelo teu bom senso aí, você marcaria uma opção chamada sistema de segurança para algo que tem a ver com impressora? Eu não sei vocês, mas eu não marcaria, né? Eu não marcaria. Então, eu já fico em dúvida na letra B. Letra A, hardware e sonhos, né? É uma coisa que você pode associar a impressora, né? Impressora deve ter alguma coisa a ver com isso aí, né? Deve ter alguma coisa a ver com hardware, etc, né? E é o que de fato é, como a gente já viu naquela imagem, né? Mas o que eu quero ressaltar aqui é o seguinte. Você não precisaria nem ter decorado o que tem dentro de hardware e sonhos. Só você sabendo que em sistema de segurança você não faz nada sobre impressora, você descartaria a letra B e você, por uma questão de indução, uma mistura entre método indutivo e dedutivo, você conseguiria saber que a alternativa correta é a letra A. Então, mais ou menos, você sabe também que um conhecimento fundamental que o concurso está te cobrando aqui, especialmente nessa questão aqui, é o que tem no painel do controle, né? Você sabendo o que tem no painel do controle, você não precisaria saber nada disso aqui, nada do que tem nas outras questões aqui. Você não precisaria saber. Porque você sabendo o que tem no painel do controle, você saberia que lá é que você vê coisas sobre impressora e que lá é que você vê coisas, né? Em que sistema de segurança provavelmente não vai ser uma coisa que isso não tem nada a ver com impressora e que hardware de sons, mesmo que você não saiba exatamente se tem ou não a ver com impressora, por ter sido a alternativa que sobrou ou porque muitas vezes você, por uma questão de bom senso, você acredita que pode ter a ver sim, você marcou a letra A e acertou. Entenderam? Então, em muitos casos, assim, nas questões, você precisa criar conhecimento, na verdade. Então, é isso aí que eu queria passar para vocês aqui, né? Então, dessa questão aqui, o que você vai jogar para o teu Anki, para a tua revisão, para o teu caderno? Basicamente, todas as opções que aparecem em painel do controle. Porque esse foi o conhecimento mínimo necessário para você resolver essa questão aqui, por indução e dedução. É isso aí, galera.